A paternidade pode ser algo divertido e repleto de cumplicidade. É o que trata esse quadrinho alemão aqui, Vater und Sohn, ou Pai e Filho, do E.O. Klauen. E do que trata Pai e Filho, né? É o seguinte, essa série foi publicada entre os anos de 1934 e 1937 num jornal alemão chamado Berliner Illustriter Zeitung. E essa história é muito legal porque ela é uma narrativa totalmente sem falas. São pouquíssimas vezes que aparece algum personagem conversando ou texto. E ela é gostosa porque é uma história muito simples, fofa e divertida de um pai presente e de um filho. Aparentemente a gente não conhece a mãe dessa criança, não conhece a esposa desse pai. A trama é sempre centrada nos dois, se envolvendo em várias confusões e situações engraçadas e muitas vezes delas absurdas. A criança é muito imaginativa e o pai apoia o que a criança faz. Muitas vezes dá algum problema, quebra alguma coisa na casa, o pai se mete em confusão. E essa série, ela é muito acalenta o coração porque quando você lê, por exemplo, Calvin Haroldo e você vê aquela criança se jogando no mundo, imaginação, aventura e coisa do tipo, dá aquele calorzinho no coração que você sente aqui nessa série. Ela é toda preta e branca, você tem desenhos extremamente competentes. Situações muito cômicas, por exemplo, essa aqui da criança ver um cara nadando, ele acha que está se afogando e fala para o pai salvar ele, mas na verdade é um nadador competindo a nado em algum rio alemão. E tem uma parte muito boa também quando você conhece os outros membros da família do pai e filho, que é o avô e o bisavô. Sempre nessa pegada dos dois. É como se o pai e o filho fossem uma entidade cósmica, sabe? Imutável e geracional. A gente vai vendo isso na tira com o passar do tempo. Tem uma outra tira que eles vão tirar uma foto e aí eles vão emoldurar. Aí tem os anos, sei lá, 37. Aí tem o pai e filho como a gente conhece aqui, né? Esses dois. E aí 1800 e alguma coisa. Aí tem os dois também numa versão de 1800 e tanta coisa. 1700, 1300. E consequentemente indo geração por geração. Sempre a mesma coisa. A mesma aparência do pai, um gordinho, cabecinha redonda, com um bigodinho. E a criança desse jeito. O avô é desse jeito, só que com um bigode branco. O bisavô também, só que com um bigode branco. E é muito legal essas histórias porque a gente não sabe o contexto social desses dois. A gente tem momentos que a gente acha que ele é uma classe média. Depois classe média. Depois descobrem que eles têm uma mansão. São ricos. Outras vezes a gente acha que eles são pobres. Então sempre o autor, o Plowen, ele sempre brinca com essa situação. A gente não sabe o que é. Tem tiras que, por exemplo, eles vão caçar. E aí tem uma tira específica que eles vão caçar um ganso. Eles pegam esse ganso e acontece alguma coisa que a criança pega um graveto. Ou uma vara e balança. E o ganso sai voando. E cai na chaminé de uma casa de uma família que está preparando uma comida. Uma família pobre. E aí cai esse ganso e eles tomam um susto assim. Eles cozinham o ganso e fazem uma festa. Fazem um banquete. Eles são muito felizes. Ficam muito felizes com aquilo ali. A gente percebe que eles têm uma classe social baixa. Por conta que a gente consegue observar remendos na roupa dos personagens. E aí do lado de fora está o pai e o filho olhando felizes porque aquela família estava tendo algo para comer. Sabe? Então a gente tem uma crítica social em volta dessa tira. Tem situações engraçadas. Tem situações que a gente fica com aquele pezinho na consciência. E sempre feito de uma forma fofa e mágica. É uma leitura muito gostosa. Muito gostosa mesmo. É feito em um momento que a Alemanha estava numa situação muito delicada com a ascensão do nazismo. Já estava tendo um período obscuro ali na Alemanha com o auge do nazismo. Tanto que o Eoplau foi perseguido por nazistas. Antes de fazer a série do pai e filho, o Eoplau é um pseudônimo do Erich Oscher. Ele trabalhava usando seu nome real e ele fazia críticas, caricaturas com o Goebbels, com o Hitler. E isso deu a ele um status de pessoa, não vou dizer não grata, mas uma pessoa a se observar porque ia contra o regime vigente. E aí o Goebbels fez ele sair dos jornais, proibiu ele de trabalhar em jornais. E pra ele continuar trabalhando ele teve que usar pseudônimos. Então o Eoplau é um pseudônimo dele. A gente tem o Erich Hof Oscher, o E.O. E Plau foi a cidade que ele se mudou com a família quando ele tinha 4 anos de idade, uma cidade alemã. Ele coloca Eoplau e cria um pseudônimo artístico e faz a série do pai e filho. E aí a série vai de 1934 a 1937, quando ele encerra. Não sei os motivos dele encerrar, mas aparentemente ele quis. Não tem nada dizendo que ele foi bruscamente impedido de trabalhar ou coisa do tipo. Inclusive a última tira da série, ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Ela é meio clichê, mas ela é linda. A gente vê, o pai e filho colocam uma cartinha numa obra e falam assim, Amados leitores, amados amigos, nos vemos em algum outro momento. Eles vão caminhando rumo ao horizonte, sobem, aparece aqui seis semanas depois, eles viram uma lua, um sol e uma estrela. Isso só corrobora com a teoria de que eles são seres presos. Como se fossem divindades, assim. É muito doido essa conjectura. Talvez em outro momento eu trabalhe ela em outro vídeo. E aí, em 1944, se eu não me engano, deixa eu ver aqui na minha fonte, isso. Ele, alguns meses antes da morte dele, ele é denunciado por um vizinho. Denunciam ele pra tropa nazista. E aí ele é preso junto com um amigo que trabalhava no jornal da época, né. E aí ele, o amigo dele tem o julgamento do amigo dele, o amigo dele é executado. E alguns dias antes do Plowen ser julgado, ele comete suicídio na prisão. E morre de uma forma muito trágica, sem poder ver a sua obra sendo, como que eu posso dizer, comemorada e celebrada de forma como deveria. A gente sabe que essa série fez sucesso na época, porque tem tiras aqui, principalmente ali pro finalzinho, que o pai e o filho estão andando pela rua, por exemplo, e vêm pessoas fantasiadas. Como eles. E eles ficam assim, nossa, que saco, em todo lugar que a gente vai, tem pessoas com a nossa cara. Isso são uma das últimas tiras. Na verdade, a penúltima, o penúltimo episódio, né. E aí a gente vê bonequinhos do pai e filho, roupas do pai e filho, máscaras do pai e filho. Então a gente sabe que naquele momento a série fazia muito sucesso. Porém, ele não pode ver a obra ser celebrada. Por exemplo, essa edição aqui é uma edição alemã, né. É uma edição integral com todos os episódios do pai e filho, publicado pela editora Anaconda. Numa capa linda, vocês não conseguem ver, mas ela tem uma textura meio aveludada, capa dura, uma tinta gostosa, sabe. Ela é tátil, ela é muito bonita a edição. E, infelizmente, o Paul não conseguiu ver a obra dele ser tão celebrada quanto merece ser, né. Um dos grandes títulos da história do quadrinho alemão. Eu cito, vou pôr no card aqui, deve sair aqui ou aqui. No vídeo que eu fiz sobre a história do quadrinho alemão, eu cito sobre essa série. Inclusive, fizeram uma estátua do pai e filho em uma cidade alemã. Não sei se foi em Plauen ou sei em Berlim. Colocaram ela em homenagem ao Plauen, que foi um homem, assim, com uma visão de mundo. Ele acreditava muito no otimismo do mundo e perdeu a vida por conta de um regime nefasto e sem sentido algum, sabe. É muito triste e muito injusto o que aconteceu com ele, sabe. Tinha um potencial de histórias muito bonitas. Essa série mesmo é uma delícia de se ler. E a gente vê o carinho, o carinho que ele tem com aqueles personagens. A gente vê o carinho dos personagens entre si. O carinho do pai com o filho, do filho com o pai. Numa relação muito saudável entre pai e filho com cooperação. Sinceridade e sintonia, né. Sinceridade, principalmente. Você vê que a relação dos dois é muito sincera. E são situações muito... Quando a história cai num tom mais realista, podemos dizer assim, a criança fazendo dever de casa, e o pai ajudando, ou eles preparando comida, ou a criança brincar, ou a criança está atentamente com alguma coisa, e o pai tenta fazer o possível para ela ficar feliz. São situações muito gostosas de ler aqui nessa história. O melhor de tudo é que ela é universal, porque ela não tem fala, não tem... As partes que estão em alemão não atrapalham em nada o entendimento da história. É um gibi muito lindo. publicado aqui no Brasil em 2015, pela editora Octeto, Octava, alguma coisa assim. A edição eu não cheguei a ver ela ao vivo, mas lembro um pouquinho essa. Eu estava vendo o acabamento em fotos. Lembro, não sei se a capa vai ter esse detalhe, meio aveludado, não é aveludado, mas é tipo uma encadenação chique de biblioteca, assim, luxuosa. Um artilhozinho, elegante. É um livro muito bonito. Deixa eu pegar uma tira qualquer aqui. Tem um humor. Isso aqui é muito bonito. Está o pai e o filho. Não sei se vai dar para ver. Está o pai e o filho tirando foto de cabeça para baixo e o pai não tem cabelo. Ele recorta a parte da foto do cabelo do menino para ele ter cabelo. Ele fica todo... Hum... Legal. É uma escritura muito gostosa. Essa aqui é outra. Eles vão sentar num banco e tem uma família lendo as histórias deles. Então, a gente... Aquela coisa, a gente consegue ver que eles... A série era famosa na época, mas é uma pena que o Plowen não conseguiu ver, acredito eu, em vida, quão grande foi o impacto dessa tira na história do quadrinho alemão e até na história do quadrinho mundial. Esse livro aqui devia ser muito mais celebrado e falado por aí, né? Mas é aquela coisa, sentar naquele eixo Estados Unidos, Japão ou França. Então, fica a minha recomendação para quem tiver curiosidade de ir atrás, porque é uma leitura muito gostosa. Ainda mais nesses tempos sombrios, podemos dizer que a gente está com um retorno de uma extrema-direita, um retorno desses ideais nefastos e sem sentido. Pode ser uma leitura gostosa para dar uma distraída, para dar uma acalentada no coração e acreditar que, apesar dos pesares, o mundo ainda tem bondade nele. É possível ter bondade nesse mundo que cada dia que passa tira mais e mais as nossas esperanças. Então, recomendo. Não sei o quão fácil é pegar a edição importada, deve ser cara. Mas é um livro muito bonito. Olha aí. É um livro muito elegante, podemos dizer assim. Eu acho que a edição brasileira é inspirada nessa aqui, cara. Porque essa guarda da brasileira é amarela também. Ou é vermelha. A capa é amarela. Mas tem a versão. Em português, eu vi nos vídeos que tem um prefácio. Deve ser interessantíssimo ler esse prefácio. Coisa que essa edição aqui não tem. Ela já começa com a primeira tira. Então, pode ser um material interessante de atrás. Então, acho que é integral também. Essa edição brasileira. Está disponível. Vão atrás porque é uma leitura que vale muito a pena. Dito isso, um beijo para vocês e até o próximo Gibizinho Lido.